Que ano, pai? E a pisadinha é essa! E olha ela, e olha ela Filhane, papazinho, ei, dança na favela E olha ela, tá esbojando sedução Desceu da sua invoca pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filhane, papazinho, ei, dança na favela E olha ela, tá esbojando sedução Desceu da sua invoca pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E aí, negócio bom, hein? Essa eu vou mandar pro meu parceiro já lição Chama do piseiro, ai! E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, ei, dança na favela E olha ela, tá esbojando sedução Desceu da sua e volta pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, ei, dança na favela E olha ela, tá esbojando sedução Desceu da sua e volta pra curtir no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, vai descendo até o chão Dança, dança, dança a pisadinha, vai! E a Gerama vai se ouvir! E a pisadinha é essa! Já é a quinta vez que você liga assim do nada Que dá uma engana separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando assim com a voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Ohô, bebê Solteiro não trai, hein? Bora sim, bora sim Com o real não vai Ao vivo na maçada que eu sei Alô, meu parceiro Antônio Marques Esse é pra você, garoto Segura aí É a quinta vez que você liga assim do nada E toma em cama separada A quinta vez que você terminou Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa Eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando assim com amor de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Solteiro não trai E a pesadinha é essa Já tentei de todo jeito Te esqueci Mas com a ver você Eu não consigo Eu que não vivia mais Agora estou bebendo Por você estou sofrendo Parece castigo Cada vez que eu te vejo Está mais linda Então haja vinha Pra eu beber Se eu bebo por aí É por você Deixa eu beber Minhas cachaça Até o povo fala Que você Não quer mais viver Mas isso passa E essa eu vou dedicar A meu parceiro Ação, líder, produções e evento Segura, Elício Esse é pra você Esse é pra você Esse é pra você Garoto Eu que não vivia mais Agora estou bebendo Por você estou sofrendo Parece castigo Cada vez que eu te vejo Cada vez que eu te vejo Está mais linda Então haja vinha Pra eu beber Se eu bebo por aí É por você Deixa eu beber Minhas cachaça Até o povo fala Que você Não quer mais viver Mas isso é passa Se eu bebo por aí É por você Deixa eu beber Minhas cachaça Até o povo fala Que você Não quer mais viver Mas isso passa Dança, dança Dança com Jean Nova E a pesadinha é essa Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Vê tudo perdido E nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Quero brilho Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo o mundo Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou pra solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Pássaro ferido Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Vê tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo o mundo Não quero mais amar Eu vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Eu vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo o mundo Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou pra solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Jean Novaes E a pisadinha É essa Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem Voltei no pé Quando percebi que já fui Pelo arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Se fosse orgulho eu ia apelar Só queria uma chance contigo outra vez E te dar aquele amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Foi saudade Foi meu medo De nunca mais ter o seu beijo Foi saudade Foi meu medo De nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Se fosse orgulho eu ia apelar Só queria uma noite contigo outra vez E te dar aquele amor que eu nunca te dei São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro São quatro da manhã e ainda estou na rua Fechando outra boca pra esquecer a sua Me vejo em outros braços que não são seus Brigando aquele amor que era seu e meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chega em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade Oi meu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade Oi meu medo De nunca mais ter o seu beijo Aô saudade Aô saudade E a pesadinha é essa Tô sabendo que você tá morando sozinha Amor da minha vida Pagando faculdade e aluguel Ninguém merece meu Deus do céu Morando na mesma cidade Eu morrendo de saudade Faz assim Vem ficar comigo É de você que eu preciso Aqui do meu lado Vem Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quero ser seu namorado Deixa eu ser o seu príncipe encantado Tô sabendo que você tá morando sozinha Amor da minha vida Pagando faculdade e aluguel Ninguém merece meu Deus do céu Morando na mesma cidade Eu morrendo de saudade Faz assim Vem ficar comigo É de você que eu preciso Aqui do meu lado Vem Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quero ser seu namorado Faz assim Vem ficar comigo É de você que eu preciso Aqui do meu lado Vem Deixa eu te fazer feliz Você é tudo que eu sempre quis Quero ser seu namorado Deixa eu ser o seu príncipe encantado Arroa, paixão E se é já não vai Ao vivo pra você curtir Há muito tempo eu conheço ela Mas nem um beijo dela eu nunca ganhei A cada dia fica mais bonita E pelo seu sorriso eu me apaixonei Eu vou contar com a sorte Eu vou pedir pra Deus Que ilumine todos os sonhos meus Eu vou contar com a sorte Pra eu deitar e acordar Beijando o seu sorriso Pra te abraçar Pra te beijar Bora com você no paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando o seu sorriso Que ano vai E a pesadinha é essa Há muito tempo eu conheço ela Mas nem um beijo dela eu nunca ganhei A cada dia fica mais bonita E pelo seu sorriso eu me apaixonei Há muito tempo eu conheço ela Mas nem um beijo dela eu nunca ganhei A cada dia fica mais bonita E pelo seu sorriso eu me apaixonei Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumine todos os sonhos meus Eu vou contar com a sorte Vou pedir pra Deus Que ilumine todos os sonhos meus Pra te abraçar Pra te beijar Bora com você no paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando o seu sorriso Pra te abraçar Pra te beijar Bora com você no paraíso Pra eu deitar e acordar Beijando o seu sorriso Que é dançando coladinho Bora! E a pisadinha é essa Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que vem para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero sempre estar pertinho de ti Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Aê, paixão! Sergiano Weiss Alguém pra moçada curtir Bora sim! Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que vem para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Eu quero sempre estar pertinho de ti Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar 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 Estou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E a pisadinha é essa Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom do jeito que tá Se o coração tão machucado demais não acredita no amor Eu só te peço o tempo mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, meu bem E seja eu não mais Seu coração tão machucado demais não acredita no amor Eu só te peço o tempo mais uma vez, amor, me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Se tanto apanhar seu coração, Pedro, não ama mais ninguém Mas amor é esse peito, meu bem Que dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Aô, vengaço bom Chama no piseiro Gianova, e a pisadinha é essa Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro, impregnado na minha roupa Só ficou essa do seu beijo na minha boca Você deu quando o coração entrou na porta A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Eita mulher, não me dá prejuízo não, trem Só ficou essa do seu beijo na minha boca Você deu quando o coração entrou na porta A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Falta o coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar por dois, só me dá prejuízo Falta o coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chego apaixonado e saio arrependido Amar bunda só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Amar bunda só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Amar bunda só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Amar bunda só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Amar bunda só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. E a pisadinha é essa. Amar bunda só me dá prejuízo. 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 Eu vejo, se for preciso até beijo com outra pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Alô, meu parceiro! CFN, Cicinho Produção Todo nosso nome! Eu saio, eu bebo, eu vejo Se for preciso até beijo com outra pessoa só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor não há errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha 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 Cadê você, minha estrela? Tubilho encantado Meu sonho dourado É de você que eu preciso, hein? Tudo que faço e que não faço É por amor por você Mais do que eu ninguém ama Duvido e pago cadê Se eu sou louco É muito pouco Na frente desta paixão Venho de lá da saudade Venho de lá da saudade Eu venho da solida Cadê minha estrela Do brilho encantado Meu sonho dourado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso Cadê seu sorriso Meu amor Minha vida Cadê você? Aê, paixão Vontade de tomar um, hein? Ouvido já não vai Trem bom demais, hein? Segura assim Se eu sou louco É muito pouco Na frente dessa paixão Venho de lá da saudade Eu venho da solidão Cadê minha estrela? Dupli encantado Meu sonho dourado Vem logo acender Cadê o seu corpo? Que eu tanto preciso Cadê seu sorriso? Cadê meu amor? Minha vida Cadê você? É dois pra lá e dois pra cá Simbora, menino Arro! Negócio bom, hein? Eu não posso pegar Meu Deus pra cá Eu não posso pegar E a pisadinha é essa Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Minha metade Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar Em uma hora eu sei que vou te exercer Será medo de me machucar Até o meu perdão Tá esperando o quê? Eu só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter quem aceita que é assim Com ou sem mim Alô, dois irmãos Se tem outra em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te exercer Terá medo de me machucar Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai faltar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim E a pisadinha é essa Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade não me liga Só de malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar E quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Pobre Matheus Pobre Matheus Não vou te procurar Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar E quando a saudade bater Vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Mas o pobre é macio Ei, paixão! Seja novaz ao vivo, promoção da Cuxi Seja novaz ao vivo 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 Seja novaz ao vivo